Tome cuidado. Toma cuidado. Uau. Uau. O que estava ali mano? Que que é isso? Bailar? Quera isso? O que que é isso aqui mano? Tome, tome, tome. Que que é isso? gonna! angek voltio! Uma pareja começa a ver como uns aterradores olhos luminosos se movem dentro de uns arbustos, assim que decidem gravá-lo com seu celular, o que registra é bastante escalofrante. Vamos ver. Olha, ele está olhando para nós. O que? Ele está lá. Você vê? Sim. Oh, é que não é um deer? O que o que é que é que é? É um predator. Ele está olhando para frente. Oh, é? Oh, draw seu arma. Eu gosto de olhar para isso. Ok. See you. Os olhos são wide, too. Oh, look at that. Those are big eyes. Hello. You cocked? Oh, fuck. All right. Vamos lá. Unas personas graban una extraña y aterradora criatura que se encuentra en una especie de pileta de água, o que aí se guarda é impressionante, isso foi o que registraron. Um drone capta algo incrível, uns pescadores junto com uns busos subem a sua embarcación, uma sirena, um pez humanoide que parece que está inconsciente, este é o documento. A CIDADE NO BRASIL Unos turistas al hacer un paseo nocturno por uma bahia, são perseguidos por uma criatura marina aterradora, e tudo o gravam em vídeo. Vamos verlo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em uma fábrica abandonada, uns exploradores urbanos gravam o que parece ser uma criatura que é simplesmente aterradora. Isto foi o que registraron. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o fogo? Um dos lugares, ao ir investigar um fogo, em um dos seus terrenos, se encontram com uma criatura com um cuerno muito similar a um demonio que estava fazendo uma espécie de ritual. O que gravam simplesmente é de não acreditar. Este é o documento. CIDADE NO BRASIL Toma cuidado, toma cuidado. O que é aquilo ali, mano? O que é isso? O que é isso aí, mano? 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 Manda um tópico, manda um tópico. Manda um tópico. Manda um tópico para o seu lado, mano. Tem cuidado, vem de encontro, vem de encontro, vem. O que é isso? Obrigado por acompanharmos neste viaje sobrenatural Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e seguir em nossas redes sociais Se despide de vocês seu servidor e amigo Hernán Almaguer Até a próxima